Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Herodiltes de Castro Grandes, nasceu em 6 de outubro de 1910, no Rio de Janeiro. Desencarnou em 31 de outubro de 1995, em Friburgo, Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 1997, Antônio de Souza Lucena nos conta que Herodiltes de Castro Grandes era filha de Francisco Bermudas e dona Cândida Andrade. Herodiltes de Castro Grandes casou-se com o industrial Jean-Georges Cândes, de nacionalidade francesa. Eles tiveram um filho. Herodiltes foi uma das pioneiras em programas espíritas no rádio. Ela participou em diversas emissoras, com programas de grande audiência, como Oração do Crepúsculo, Momentos de Ternura, Gotas de Luz, A Voz do Centro Espírita, Joaquim Murtinho e tantos outros, na programação das rádios Mundial, Copacabana, Guanabara e Rio de Janeiro. Com Geraldo de Aquino, foi uma das entusiasmadas batalhadoras pela aquisição da Rádio Rio de Janeiro, emissora dos espíritas e rádio que toda a família pode ouvir. Seu nome figura entre os conselheiros da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Herodiltes participou ativamente de inúmeras campanhas, especialmente em favor do aumento de potência da rádio, para maior alcance da missão de divulgar a doutrina espírita. Seu último programa foi na Rádio Rio de Janeiro, Momentos de Ternura, onde levava aos ouvintes a ternura e carinho do seu conhecimento doutrinário. Herodiltes era expositora, apreciada e fervorosa, divulgadora do Espiritismo, discorrendo sempre com excepcional eloquência sobre os principais temas doutrinários. Herodiltes dirigiu o Centro Espírita João Mortinho e fundou, anexo ao Centro, o lar de Mãe Ritinha para as senhoras idosas. Senhoras que pendiziam o seu nome e pedem a Jesus as vibrações em benefício da criança e irmã, agora no plano espiritual, que tão carinhosamente lhes ofertou aquela casa de amor. Herodiltes dedicou-se também à infância e à juventude, criando os respectivos departamentos, no Centro Espírita Joaquim Mortinho, que recebia dela o maior carinho e incentivo, preparando os jovens para a evangelização da criança, produzindo sempre os melhores resultados. Uma grande batalhadora na Seara Espírita. Por tudo isso, pela sua vida, Herodiltes de Castro Grandes está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira 焦re Santa da Cidade O go단 da Cidade E ainda não foi. Efim Limear das Estrelas Seira Oliveira